E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. E hoje, vamos dar continuidade ao assunto imperialismo. Iremos falar do domínio europeu imperialista na China, nessa parte 2. Logo depois da nossa Vieta. Bem, galerinha, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês dar-se o seu like, compartilhar-se e se inscrever-se no canal. No vídeo passado, falamos sobre o imperialismo na China, falamos sobre o domínio imperialista e como os europeus conquistaram o território da China e citamos, por exemplo, a Guerra do Ópio. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a continuidade e manutenção da influência europeia, japonesa e norte-americana no território da China. Começando basicamente em quê? Começando a partir de 1860, quando as forças imperialistas, forças franco-inglesas, apoiar para os norte-americanos, apoiar pelos russos, vão começar a usar pretextos para invadir o território chinês. Um desses pretextos seria que um missionário francês teria sido assassinado por populares chineses. Diante disso, eles criaram, então, uma desculpa para invadir Pequim, ocupar a cidade Pequim, capital da China, e forçar a China a assinar um outro acordo, um outro tratado, onde liberava os outros sete portos para o comércio internacional. Ou seja, o imperialismo, ele vai arrumar desculpas para poder demonstrar o seu poder na região. Diante disso, esse imperialismo, você vai encontrar, então, que tal acordo vai ser o quê? O chamado Tratado de Pequim. O que é o Tratado de Pequim? Ele também definia a instalação de embaixadas europeias e o direito de atuação de missões cristãs na China. É claro que isso vai bater um pouco de frente com a ideia nacionalista chinesa. Um outro ponto que podemos mencionar nesse domínio imperialista na China é justamente a chamada Guerra dos Boxes, que ocorre em 1900. Essa Guerra dos Boxes vai ocorrer com um grupo denominado os Punhos Fechados, os Punhos Fechados, os Boxes, que eram chineses, radicais, nacionalistas, que tinham com o objetivo libertar o país da dominação estrangeira. Todo esse processo, todo esse conflito, a Guerra dos Boxes, vai desenrolar em uma rebelião, onde vai ocorrer a morte de cerca de 200 estrangeiros, inclusive o embaixador alemão. Poxa, morreu o embaixador alemão. Qual a reação, então, dos países imperialistas? Esses países vão criar uma força, uma coligação de uma força expedicionária, composta por ingleses, franceses, alemães, japoneses e norte-americanos, cujo objetivo era subjugar a China. Vai ter uma grande guerra, vai ter um grande conflito, onde quem vai ganhar são os países europeus, onde eles vão demonstrar sua superioridade bélica, tecnológica, sobre o povo da China. Diante disso, os chineses foram obrigados, então, a reconhecer todas as concessões e já realizadas as potências imperialistas. Ou seja, a China se torna, desculpa aí, tosse, e se torna, então, uma região dominada sob a influência dos países europeus. Mas, em 1911, é fundado, então, o Partido Nacionalista Chinês, com o Miteng, sobre dança de Sun Yen-sen, onde ele vai promover o fim da monarquia da China e o início da República Chinesa. Sun Yen-sen é esse rapaz aí. Ou seja, comece a mostrar as bases daquilo que vai levar a ocorrer futuramente uma outra revolução muito importante na China, que vai ser a Revolução Chinesa. Galera, se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho